A paz do Senhor Jesus, pastor Luciano. Eu venho aqui glorificar o nome do Senhor, através da oração, eu coloquei agora de manhã, aí coloquei porque eu gosto de ouvir primeiro a sua pregação, aí fico fazendo minhas coisas na minha casa, aí meu esposo estava sentado na mesa, ele ainda não é crente, mas vai ser, ele crê, ele visita a igreja de vez em quando, aí eu saí aqui para fora para arrumar a casa, ele gosta de me ajudar a fazer o almoço, ele estava cortando umas verduras, aí você começou a falar que feche seus olhos, que Jesus vai lhe abraçar, aí feche seus olhos, aí ele conversa, ele só com o pensamento dele, conversa essa, aí ele fechou, vou fechar para ver isso, ele de repente sentiu o arrupio e disse que sentiu o cabelo dele mexendo, como se estivesse mexendo, e sentiu uma coisa tão maravilhosa que ele disse que nunca tinha sentido, eu glorifico o nome do Senhor, glória a Deus.